Eita cuzão, jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Banda ou Stars, confere aí clã Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo, agora essa vez estamos no CSGO, cara, mais um vídeo de CSGO E dessa vez aqui vamos no mata-mata, boladão, cara, estamos aqui no mata-mata E vamos tentar ser o cara mais doente da sala, mano E já tem um boludo falando aqui, cala a boca de boludo de merda, tá com o chile do madre Já tem um boludo falando aqui pra caralho, moleque, vamos que vamos Vamos tentar ser o cara mais doente da sala com a teco-teco do caralho, moleque Lá vem um cara ali, ó, faleceu primeiro já E aí vamos pular aqui, clã, só vai na cala aqui, ó Pegamos mais um aqui, moleque, o bagulho é louco mesmo O bagulho é dano mesmo Aí vamos que vamos, mano, lá vamos que vamos La concha de tu madre, los filhos de la puta La concha de tu madre, la concha de tu madre, la concha de tu madre Cadê os caras, mano? Yo no hablo espanhol, yo soy brasil Novo risco do carnaval, hein La concha de tu madre, oh La concha de tu madre, oh Yo, yo, yo Vamos lá, Berg, vamos lá, Berg Como ser o cara mais doente da sala de teco-teco Já pegamos mais um aqui, não precisa mirar de teco-teco Porque o bagulho é louco mesmo Não precisa mirar de teco-teco, não, mano Você atira sem mira aqui, ó Chega matando esses boludidos aqui, tudo assim, ó Sem mira mesmo, ó Você atira sem mira mesmo Porque o bagulho é loucão, mano Vamos lá, Berg, ó Tem mais um aqui na faca, é o boludito, ó Vem cá Vem La concha de tu madre La concha de tu madre La concha de tu padre La concha de tu padre Padre, padre Vem, boludito Vem, boludito Recarregando, recarregou No P90, no Yo, P90, no, boludito Vamos lá, clã, vamos lá, clã Como se o cara mais doente da sala Deu uma travadinha aqui Uma lagadinha, uma lagadinha Meu Deus, faleceu Faleceu Tem mais outro ali que eu vi já Estamos ralfadão aqui, ó Pegamos Ah, o cara faleceu primeiro Onde tem, onde tem Tem ali, ó Boludito Vem cá, boludito La concha La concha de que? La concha de que? Os caras estão mal no sono, mano Vamos lá, bag Vamos lá, bag Vamos lá, time Como se o cara mais doente da sala Tamo quanto? Tamo 8, 2 Vem Ah, mano Não, mano Não, mano Boa Ah, não, não, não Aonde? Achei Ah, mano Ia matar o cara, velho Caralho, esse microfone É muito ruim do cara, mano Mentira Ah, mano Os caras só ficam ali, mano Ah, maledito boludo Vamos lá, clã Vamos lá, clã Como se o cara mais doente, mano Essa é a meta Se o cara mais doente da sala Vem Faleceu um aqui Ah, não Como assim? Esse cara sai daí, arrombado Vamos lá, vamos lá, clã Vamos lá, clã Sai daqui, arrombado Tem cara aqui, ó Na faca, hein É na faquita Na faquita nesse maldito É a vingança É a vingança É a vingança Não 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 Muito bem Muito bem Muito bem Ah, tem que matar na faca também, né, mano Muito bem Ah, não, cara Como assim, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Por que não te vas a la mierda, negro, delor Negro, boludo favelado, 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 leu de janeiro, favelado Negro, como tu família negra Che, 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 che Negro Ai, caramba Isso é negro Não vê que isso é um bobo Traficante, de cocaína La concha dentro de cocaína Pô, chupame bem la verda, já E o outro negro, barajador, de jacolapê de mierda, essa me tiene podrido Brasil, the best, país, Brasil, the best Eu vou agarrar, hijo de puta Brasil, the best, olha que puta, de filha da puta, de madre Que merda, quando você, quando você, quando você tá falando, quando você entra numa, numa sala com um boludo, caramba, você se contamina com esse boludo, mano Brasil, nobio, Brasil, nobio, Brasil, nobio Nobio Sai, boludito Não, cara ruim, mano Vamos de P90 agora, mano P90 do fluxo, cadê P90, módulo P90 do cacarai, moleque Ah é? La concha dentro madre? Toma, la concha dentro madre La concha dentro madre La concha dentro padre P90 Nava no fluxo Vamos, 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 todos juntos Brasil Nobio 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 No mano, que freg doente, mano, vamos lá, o P90 aqui, ah, o cara matou o P90, que era meu, mano, ah, não, boludito, a concha de tu padre, tu padre, ai, caralho, esses boludos são mito, mano, dois minutitos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê os caras, mano, what the fuck, cadê os caras do mapa, mano, caralho, porra, cadê os caras, mano, cadê, boludito, ah, mano, como assim, velho, la concha, la concha, la concha, la concha, la concha, 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 la concha, traficante de mierda, eu sou o Pablo Escobar, eu sou o presidente da Colômbia, cala a boca, capitão, a vida, eu sou o Pablo Escobar, eu sou o Pablo Escobar, morre, maldito, P90 no fluxo, opa, opa, faleci, vamos colocar a teco, teco do cacaralho, moleque, vamos lá, clã, vamos lá, clã, um minuto, hein, calma, amigo, calma, amigo, ah, não, mano, os caras tão muito bons, né, tamo quanto, 17, 18, tamo negativo, mano, de teco, teco e P90 nós conseguimos ficar negativo, teco é a concha, de morrer, matei o boludo, ele ficou muito bom, teco, 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 norma, o teco está bem peruqueci 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 vamo lá clã 2 minutos de segura pra acabar e vai acabar a partida e acabou mano ficamos quanto? deixa eu ver meu frag ficamos 21h19 a sala das doenças galera estamos voltando com CSGO agora segunda partida do dia eu joguei só mais um anterior ficamos positivos ainda por um de frag mas foi a sala das doenças espero que tenham curtido o vídeo se você curtiu o vídeo e quer ver mais boludos quer ver mais séries CSGO deixa aquele like no vídeo que fortalece pra caramba o seu like é nóis, valeu, falou um abraço, até o próximo vídeo e... fui!